Essa outra história, um tratorista de 52 anos foi preso com espingardas, revólver e munições dentro de casa ontem, no bairro Dignidade, em Rio Preto. Segundo as informações do boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento, quando flagraram um adolescente de 15 anos, filho do suspeito, pilotando uma moto furtada. Em seguida, a corporação fez buscas na casa dele. No local, foram apreendidas espingardas calibre 12-36 e também de pressão adaptada para calibre 22, além de um revólver 38 e uma mira laser. Várias munições também de vários calibres foram apreendidas. O suspeito, de 52 anos, responde ao processo por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele ficou preso à disposição da justiça. O filho dele foi liberado. As armas foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística.